Galera, Velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novote Oi Novote! Oi pessoal, tudo bem? E hoje o nosso objetivo é dar tapas em bonecos de borracha E tem que ser um super tapa para o boneco de borracha voar longe, Novote, tá preparado? Preparado! Tu percebeu que nossas mãos estão gigantes e é essa super mão que a gente vai usar para dar o tapa, tá? Eita, Velhote, é verdade, olha essa mão aqui Olha lá, Novote, então tu chega aqui perto, aperta a letra F e vamos ver a força do seu tapa Para ver até onde o boneco de borracha vai voar, pode ir Vamos lá E... Nossa! Eita, Velhote, foi longe Quanto que foi? 241 Agora vamos ver o meu 3, 2, 1 e vai! O super tapa do Velhote! Uhul! 253! Eita, Velhote é forte A gente tem que treinar para conseguir moedas E com essas moedas a gente consegue comprar ovos E tem pets que ajudam a gente a ficar mais forte, ok? Ok Novote, esses bonecos de borracha são bem leves Por isso que a gente está conseguindo dar esse super tapa Lá vai Também lá vou eu Voa! Vai lá! 258! Quanto que deu? 259! Eita, agora ficou mais forte E cada vez que a gente vai treinando os tapas A gente consegue ficar mais poderoso Bora ver quem chega primeiro em 300? Bora! Lá vai! Vai, boneco! Super tapa! 254! Por quê? Ah, não! Por que eu estou ficando mais fraco? 260! Aí! Vai lá! 252, Velhote! Voa! 252 também Será? Por que a gente está ficando mais fraco, Novote? Será que a gente já está cansando? Eu acho que sim Tem que esperar um pouco para descansar Ô, boneco de borracha Vocês estão ficando pesados O que está acontecendo? Se fosse um boneco de zopor Aí sim ele ia sair voando, né, Novote? É, Velhote, verdade Vamos lá! Treinando de novo! Vai! Iihuu! Eu já estou com mais de 3 mil moedas Bora ver quanto custa o primeiro pet? Vê lá, que eu só vou dar mais um tapa! Bora lá! 249! Talvez com o pet, Novote, a gente consiga chegar no 300, ó Quanto? 15 mil? Ah, não! Tem esse aqui de bronze! 2.500! Vou comprar! Aí, já posso comprar também? Raro! 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 Quanto? Comum um ursito? Comum também, é um gato! Ah, então bora! Agora, com esse urso aqui perto de mim Ele vai me dar força Pra dar um super tapa E o boneco de borracha vai passar de 300, será? Eu acho que sim Vamos lá, Velhote! Vai! Agora vai voar! Iihuu! Poxa! 246! Por quê? 241! Por que também só esse pouquinho? A gente tá ficando é mais fraco, Novote! Esses pets não ajudaram em nada! Isso que dá 3% de impulso, Velhote! Por quê? Galera, a gente tá ficando fraco! O que aconteceu? Nossas mãos estão ficando fracas, Novote! Ah, eu também não sei o que aconteceu, Velhote! Eu pensava que ia, tipo, pra 500 e não foi! Não saiu nada! É, 240! Tá pior do que a gente tava sem pet, ó! Sem pet eu consegui 260 de distância! Agora só tô com 240! Pois é, eu também! O meu piorou, o meu tapa! O que que tá acontecendo? Bora ver! Ah, Novote! Aqui, ó! Olha aqui! Tem que fazer upgrade da força! Agora sim, faz sentido! Nível 2 de força! Será que a nossa mão vai aumentando? Eu acho que sim! Vai ficar mega gigante! Aí sim, galera! Estamos nível 2 de força! Então, bora ver se agora o tapa vai fazer o boneco de borracha voar! Quer dizer, boneco de borracha vai! Ih, 491! 499! Quase 500! Agora sim, pessoal! A gente tem que fazer upgrade da nossa força que faz o boneco de borracha voar muito! Ih! Vamos lá! Super tapa! Treinando! Olha isso, galera! Muitas moedas! O próximo pet custa 15 mil! Será que a gente chega lá? Eu acho que sim, velhote! É fácil! Olha lá! Ih! Pronto! Já tô com 6 mil moedas! O super tapa do boneco de borracha tá voando agora! Nosso objetivo no boneco de borracha é chegar em mil! Será que é fácil? É fácil! Vamos lá! A gente consegue! A gente tem que fazer o upgrade pra força número 3 pra chegar em mil! Porque, ó! Só com o nível 2 a gente já tá chegando em 500! Imagine o nível 3! Eu acho que a gente vai chegar em mil no nível 4! Eu vou fazer agora o upgrade pro nível 3! Bora ver! Tantarã! Fiz! Agora eu tô no nível 3 de força no bot! E a minha mão tá crescendo cada vez mais! E vamos ver o super tapa! Tantarã! Tantarã! Vou fazer aqui o upgrade! Lá vai! Voa! E aí? 746! Ah, então é como eu pensei, velhote! É só no próximo nível que a gente chega em mil! É verdade, Novot! Tava certo! Então, bora lá! Primeiro eu vou conseguir 15 mil pra comprar o pet, o ovo de prata, né? Pra tirar um pet raro e eu espero que ele dê sorte pra gente! Pois é, eu quero tirar o mais raro de todos! Será que eu consigo? Ó lá! Competição de bonecos de borracha voando no tapa! Eita, Novot! O teu tá indo mais rápido, hein? Vai! Bem mais longe, ó! Tá 749! O meu recorde foi 758! O teu? 759 agora! Ah, então ó! Vou comprar aqui o ovo de prata! Vamos ver o que que vai vir! Cadê, cadê, cadê? Slime raro! Eba! Tirei slime raro! 7% de boost! E eu tirei um urso comum! Bora ver! Agora ele chega em mil! Boa! Ah não! Só 743! Por quê? E só pode equipar um, tu viu? Poxa! Eu vou fazer upgrade aqui pra o nível 4 de força! Vamos lá! Espero que eu consiga! Eu tô com 3 mil moedas, e tu? 5 mil! Mas acho que dá! 4 mil 346, Novote! Eu já fiz upgrade e agora se prepara! Que isso, Novote? Tu deu um tapa daí! Olha, pode lançar daqui, velhote! Sério? Vai! Aham! Voa, boneco! Mil! Mil e nove! Consegui! Consegui! Eu vou conseguir também! Vou fazer o upgrade agora! Uhul! Mil e um! Vai lá! Vai lá, Novote! Tu consegue! 997! Ó, agora que a gente conseguiu aprimorar o nosso tapa, vamos pedir o like de vocês, se vocês estão gostando! Vamos contar até 3 e você deixa o like aí! Vamos lá! 1! 1! 2! 2! 3! 3! Obrigado pelo seu like! Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se! E o Novote tem um canal chamado Joga Novote! Passa lá e se inscreve que tem muitos vídeos legais! Vote! Nossa mão cresceu e ficou enorme! Olha isso! Verdade, velhote! Eita, agora vai chegar muito longe o boneco de borracha, hein? Será? Bora ver! A gente tava conseguindo no mil, agora com o super tapa da mão gigante! Vai! Quanto? 1.041! E o tempo? O que? Só isso é diferença? Pois é! A nossa mão cresceu e só mudou, sei lá, pouquinho! O que aconteceu? Ah, não! 1.060 só! 1.053 é o meu recorde! Poxa! Será que essa mão é de espuma? Eu acho que é, velhote! Eu não tô acreditando! Mas tudo bem, Novote! Acho que na nossa mão verdadeira nós estamos usando uma luva, né? É! Olha o que aconteceu! Agora eu não vou dar mais tapa em boneco de borracha! Olha o que acontece! E... E... Voar! Eita! Como é que tu fez isso? É porque aqui, ó, nesse lugar Morph's Here, tu pode comprar as skins que tu quiser e eles ajudam mais! No caso, eu tô agora a fazer os patos de borracha voarem! Vai! Eu quero pato de borracha também! Será que eu consigo? Tem alienígena, tem várias coisas! Tem até flopa! Sério? Aham! Eu vou colocar aqui alienígena, vamos ver! Comprei! Pronto! Bora ver! Alienígena tem que equipar, né? Como é que equipa? Clica nele, em cima do personagem! Olha o meu, velhote! Tu consegue ver, ó, o que que é? Bora ver o que que é! Flopa! Flopa! Que legal! Alienígena! Voa alienígena! Volta pro espaço! Alienígena de borracha! Vai! Uhul! Voando! Deixa eu ver o que tem mais aqui! Novote, olha agora aqui o que que vai acontecer! A nossa mão cresceu e os bonecos de borracha também cresceram! Olha isso! Voa! Isso aí é o dobro do tamanho do outro! É gigante! Vai lá! Voa! Moleco de borracha gigante! Uhul! E ele tá indo mais longe? Tá! Ah, falando nisso... Não, Novote, porque a gente tem que aumentar a força! Eu tô aqui com 25 mil moedas e vou gastar tudo aqui aumentando a força e vou fazer eles voarem muito! Peraí! Voa! Voa! Pronto! Aumentei muito! Agora eu quero ver até onde eu vou dar esse super tapa! Tantararã! Pronto! Lá vai! Voa! Boneco de borracha gigante! Eita! 2.600! Vot, vou fazer mais um upgrade aqui pra ver até onde o boneco de borracha gigante vai! Tu tá em que nível? Eu tô no nível 8! Eu tô no 9! Vamos lá! Com a super mão gigante de espuma e o boneco de borracha gigante! Vamos ver até onde ele vai voar! Vamos lá! Uhul! Eita! 3.933 de distância, Novote! Eita, velhote! Quase 4 mil! O meu 3.158! Deixa eu ver quanto que custa o próximo ovo! O ovo dourado! Pra eu também comprar o Pet, né? Acho que com 100 mil, né? 50 mil! Tem um brilhante que custou 89 Robux! Então, vou juntar aqui 50 mil pra ver o que que tem nesse ovo dourado! Voa, boneco gigante! Uhul! Velhote, já tô com 36 mil! Tô quase lá, hein? Tá muito fácil conseguir moedas, né? Mas eu tô pensando, velhote, em primeiro fazer o upgrade e depois comprar o Pet! Porque tu viu que a gente compra o Pet e não muda muita coisa! É, mas eu vou comprar o Pet porque... Sei lá! Se bem, Novote, o que que o Pet muda? Aqui fala o quê? Que ele dá 7% de boost! Isso é o quê? Eu não sei! Mas tudo bem, vou comprar aqui! Eu também não sei! O que que vai vir? Um Pet super raro! Olha! Um coelho! É raro? Vou lá, comprar o meu também! Mas espera aí, ele dá 7% também, igual o outro! Não entendi essa! Baleia raro! Eita, Novote, uma baleia rara! Quantos por cento de boost? É, 7%! Ah, todos dão 7% é? Eu acho! Eu troquei agora! Vou aqui usar o pato de borracha pra ver se ele vai mais longe! Ihuuu! 3.900! E o meu foi agora... 3.946! Eu vou fazer mais um upgrade pra ver se eu consigo chegar em 5.000! Será que vai? Tô com 32.000! Vamos lá, velhote! Vamos lá, aumentar a minha força! E essas trails aqui também ajudam, será? Não tem que renascer pra pegar? Ah, não! Não vou pegar, não! Pronto! Tô nível 10! Vamos ver até onde o pato de borracha vai voar! Se bem que pato de borracha não voa! Mas aqui voa! Ihuuu! Quanto, quanto, quanto? 4.717, Novote! Eita, tá indo muito longe! 4.733! Bora lá! Rumo a 5.000! Vou fazer mais um upgrade aqui! E eu espero que dê! Tem uns 35.000 moedas! Vamos ver aqui! Tantararã! Aê! Chegamos 5.000 agora? Já deu! Acho que chega! Quer ver? Olha a distância que vai voar o pato de borracha! 5.505! No voto, minha mão cresceu ainda mais! Olha o tamanho que tá aqui! Tá até atravessando o chão! Eita, velhote! Como é que tu ficou tão forte assim? Eu não sei! E olha o que eu vou dar tapa! Olha em quem! Presta atenção! Ih! Presta atenção! O quê? Tu mesmo? É o mesmo! Só que é uma cópia feita de borracha, Novote! É um jogavelhote falso! E foi onde, velhote? Foi ali que eu comprei! Tem Slap N1! Tá vendo? Aham! Mas eu queria saber quanto que tu chegou lá na distância? Ah, tá! Deixa eu ver! Eu nem tava prestando atenção! 5.513! Mas agora eu vou fazer upgrade com a minha super mão gigante! Se prepare! Fiz! Vamos ver! E ver o quê? 11? Não, acho que 12! Deixa eu ver direito aqui! Que eu tô meio perdido! 12! Vamos ver até onde o jogavelhote falso vai voar! Lá vai, lá vai, lá vai! Vai, Flopa! Jogavelhote voa! Saiu voando! 6.298! Eita! 7.346! E, ó, tem outras aqui que a gente pode comprar pra morfar, né? Além do jogavelhote, deixa eu ver o que que pode ter... Tem um alienígena... Olha, o dinossauro! 7.500 de moeda! Agora vai um tiranossauro rex! É, eu quero também, vai ser legal! Vai, tiranossauro rex! Boa! É, o tiranossauro rex de borracha, já foi! Que mais que dá pra pegar aqui? Até Papai Noel que eu vi, quanto é? 275.000, muito caro! Eu gostei desse tiranossauro rex! Deixa eu pegar aqui... Aqui, eu queria... Vamos lá! Galinha! Tem um boneco vestido de galinha, eu vou tentar comprar ele, que é 75.000! Esse aqui, velhote, parece um lagarto! É, é um dinossauro meio lagarto! Meio, sei lá o que, anfíbio! Vamos lá! Rumo a 75.000! Voa! Uhul! Vou conseguir agora, Novote! Se prepara para a supertapa... O quê? Eu acho que parece mais um Godzilla! Ah, será? Mas aqui fala que é Dino Rex! É, mas parece um Godzilla, que ele tem aquelas placas atrás! Olha aí, Novote! Agora, olha o que vai voar! Uma galinha de borracha! Voa, galinha! A galinha sabe voar, Novote! É, mas eu acho que ela pode bater as asas, assim, e pode ir mais longe! É verdade, mas aqui não tá batendo as asas, porque a galinha tá voando de cabeça pra baixo, ó! Tá voando com os pets... Eita, Novote! Por que o teu foi tão longe? 7.300! Por quê? Eu tô no nível 13, eu acho! Ah, tu fez upgrade! Eu esqueci! Eu fui gastar dinheiro com uma galinha! Pera aí, que eu já vou fazer upgrade pra chegar em 7.000! Nem com a minha mão gigante tá dando certo! Pera aí, que tá ficando difícil andar aqui, Novote, com essa mão pesada! Ai, ai, ai! Deixa eu ver... Chega em 10.000? Será que... Eu acho que no nível 15 a gente chega em 10.000! Dá mais um aqui? Não, próximo 46.000! Deixa eu logo usar! Voa, galinha! Uhul! 7.356! Aê! E eu tô juntando muito dinheiro, eu acho que eu vou fazer uns 3 upgrades! Eita! Eu já vou fazer o próximo pra chegar em 14! Pronto, galinha voou! Agora eu já venho aqui de novo! Tantararã! Fazer um super upgrade! Minha vez também! E eu acho que eu vou trocar de personagem que eu vou dar o tapa! Acho que eu vou colocar o boneco de borracha gigante, que é legal! Que aqui o jogo é do boneco de borracha, né? Tem tudo a ver... Eu tô no nível 15, velho! 16, quer dizer! Eita, Novote! Eu vou chegar em 10.000! Voa! Uhul! 8.395! Vê o teu! Vai chegar em 10.000! Vamos lá! Vai chegar em 10.000, será? 10.491! Eita, Novote! Chegou em 10.000! Eu fiquei pra trás! Eu fui gastar dinheiro com uma galinha muito cara! Eu não quero mais! Dá pra devolver? Tenta! Eu queria devolver essa roupa de galinha! Eu vou tentar fazer mais um upgrade pra chegar em 10.000 e finalizar o vídeo! Porque, né? Nosso objetivo é chegar em 10.000! Nem eu sabia que nosso objetivo era esse! Mas! Agora vai! Será, Novote? Chega! Chega! Vai lá! Uhul! 9.460 por muito pouco! O quê, Velhote? Tu tá em qual? No 15? É! Mas agora eu vou fazer! Vou fazer pro 16! Eu vou fazer um super upgrade pra chegar em 10.000! Vai, boneco de borracha! Voa! Agora sim! Se prepara no bote! Consegue já? Acho que sim! Deixa eu ver aqui! Comprei! Comprei! Agora sim! Vai em 10.000! Vou finalizar o quê? Com toda a tua força! Tá! Eu vou finalizar agora! Já vou trocar de novo! Vou colocar o joga-velhote falso! Pra ele chegar em 10.000! Joga-velhote falso! Cadê você? Aqui! E! Vai, joga-velhote falso! Voa! Vai lá! Uhul! 10.000! Aê! Então, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado desse jogo! Não se esqueça do like! Se inscreva no canal! Ativa o sininho! Tchau, Novote! Tchau!